Metropolitana, olha, 7 horas e 20 minutos, pra você que tá ligando o rádio com a gente aí, hoje está no estúdio da Metropolitana, batendo um papo comigo. Aliás, quero agradecer a Lorena, que tão logo que ela chegou no estúdio, ela falou pra mim, biscoito, os ouvintes podem mandar mensagem, que vai ser um prazer eu responder dentro aí da minha capacidade e dentro dos meus conhecimentos, e o que eu não souber, pode ter certeza que numa próxima eu venho e respondo. Aí já mostra um pouquinho da humildade da pessoa. Lorena, uma pergunta que tá meio confusa, mas ela até escreveu, né, que ela foi digitando aí no automático e as palavras podem ter saído errado. Na questão aí de aposentado, Lorena, num resumo que a gente fez aí, desta pergunta que ela fez aí, de pessoas aposentadas trabalhando enquanto tem concursos aí, né, feitos, que o pessoal pagou pra fazer esse concurso, mas tá na fila porque tem os aposentados na frente. Pois é, a gente precisa entender um pouquinho, você que mandou essa pergunta pra gente, qual setor é? Você falou que tem uma empresa contratando aposentados, é claro que os aposentados também têm seu direito de trabalhar, o biscoito mesmo lembrou isso aqui quando a gente tava lendo a pergunta. No entanto, como a nossa ouvinte colocou aí, tem concurso público aprovado, tem gente aguardando e ela bem colocou, a pessoa paga o concurso, vai lá, faz a prova e fica aguardando ser chamada. Tudo isso tem a ver com uma reforma administrativa, com a forma justamente de contratar pessoas na prefeitura, de analisar o pessoal, como que entrega, né, biscoito? Muito da gestão pública tem a ver, tudo da gestão pública tem a ver com gente, né, ser humano. Então, estamos lidando com o ser humano pra prestar o serviço pro ser humano e quem presta o serviço é outro ser humano que tá ali do lado do balcão, né? Então, a política de RH é muito séria, é muito importante, acho que nunca foi dada a devida importância. Aproveito pra deixar um abraço pra todos os servidores públicos e pra aqueles que, como a nossa ouvinte colocou aí, prestaram um concurso, estão aguardando pra ser chamados, porque, de verdade, precisa de um cuidado, né? Eu colocava no meu plano de governo lá, quando eu fui candidata, assim, cuidar de quem cuida, né? Se você quer que o médico atenda bem o paciente, se você quer que a professora esteja com saúde pra cuidar da criançada na sala de aula, né? A gente tem aí, hoje, o pessoal que faz monitor, tem uma questão importante ali também, os auxiliares de educação infantil, que acompanham os nossos alunos com, né, crianças autistas, né, com espectro autista, por exemplo. Todo esse pessoal precisa de condições boas de trabalho pra poder entregar um serviço bom pro povo. E aí, como a nossa ouvinte disse, a gente não vai conseguir, não consigo te ajudar muito, mas eu vou procurar saber, tá? Como o Biscoito falou aqui, não tem essa resposta pra te dar agora sobre esse contrato específico, mas eu vou pesquisar, vou procurar saber, eu mando um áudio pro Biscoito aqui pra um outro dia, ele dá a resposta exatamente do que você disse. Mas, em geral, precisa cuidar do servidor público, precisa chamar quem prestou o concurso, né? E, Dazil, sou aqui do São Gonçalo, boa noite a todos aí da Metropolitana. Gostaria de saber aí sobre os pontos de ônibus com cobertura e banco a população por causa da chuva e sol sobre um posto PEV, como é que é, Zé Lorene? É PEV, isso mesmo, ponto de entrega voluntária de... Certo, pra fazer um descarre dos bairros São Gonçalo, é continental e Quinta das Frutas, pois essa área não tem. Ótimo, viu? Essa reclamação que vem arrastando há anos, né, Lorene? Olha, amigo, vou te falar, Biscoito, parece que eu falei pra você, entra há anos, sai há anos, entra prefeito, muda prefeito, parece que continua o mesmo prefeito, porque, né, às vezes dá uma piorada, porque os problemas do povo são os mesmos. Olha, eu era vereadora, isso como eu contei pra vocês, quando eu comecei, faz quase 10 anos atrás, quando eu fui, iniciei vereadora, e os problemas são os mesmos, é abrigo de ônibus. No ônibus não vamos nem falar, né, quantas horas leva pro ônibus passar pra chegar de um ponto ao outro da cidade. E aí, que não tem abrigo pra pessoa ficar sentada lá debaixo de sol, de chuva, e o posto de entrega voluntária, a população quer um lugar pra descartar corretamente o resíduo, não tem, daí o que acontece também, precisa de um pouquinho da educação da população, de cidadania, de não sair descartando em qualquer lugar, né, São Gonçalo, Barreiro ali, a gente anda, a gente vê que tem gente fazendo errado, vai lá, sofá largado no meio de um terreno, no meio da rua, no meio do bairro. Isso, isso, quando ainda complica ainda mais na época da chuva, né, que vai parar encanamento, né, porque a gente vê aí muitos lugares entupindo, enchendo de água, vai a máquina tirar, tem um sofá dentro do encanamento. Aí um problema ocasiona o outro, prejudica a vida das pessoas, então é importante essa consciência, mas é importante que a prefeitura resolva. E esses são dois que ele citou que não são nada caros, que tem dinheiro suficiente, só precisa de vontade pra fazer. Beleza, olha, 19h25, a gente já volta. Tchau, tchau.